Seja simples, apenas peça, não tente examinar, não tente estudar, apenas creia, não examine E apenas creia com sua alma, um arrazoamento, lance fora arrazoamentos, lance-os fora, Deus não quer que você tenha razão, a razão sempre tenta encontrar um modo de escapar A fé não arrazoa, a fé somente crê, sua mente, o que faz você arrazoar, é mentirosa, o detetor de mentiras prova isso, a Bíblia de Deus primeiro prova isso, porém sua alma é imortal, irmão, irmã Seu poder de arrazoar o deixará quando a morte chegar, porém sua alma estará com você no decorrer da eternidade Não quer crer na palavra de Deus hoje e aceitá-lo? Em uma palavra de oração, mas alguém quer levantar a mão? Diga, lembre-se de mim agora, irmão Branham Enquanto está orando Eu desejo lançar fora o arrazoamento Deus abençoe a senhora, pequena dama, tem outro Deus abençoe o senhor, irmão, eu vejo Deus abençoe o senhor, irmão, eu vejo Deus abençoe o senhor, irmão, a senhora, sim, irmã Alguém mais? Alguém mais levante a mão rapidamente Diga, lembre-se Deus o abençoe, querido irmão Deus o abençoe, irmão Lance fora o arrazoamento Deus a abençoe, irmã, eu vejo sua mão Deus a abençoe, irmã, eu vejo sua mão Não arrazoe mais, somente creia Deus a abençoe, irmã Alguém mais? Pouco antes de orarmos agora? Eu vou orar e pedir a Deus que ele os ajude Ele vê sua mão Deus o abençoe, jovem, eu vejo sua mão Alguém mais? Deus o abençoe, irmão, eu vejo sua mão Oh, a bem-aventurança de crer A benção de não tentar examinar isto A benção de apenas descansar na palavra de Deus E dizer, é verdade E seguir adiante É vida, é vida, é viver verdadeiro Minha estimada e amorosa sogra sentada aqui atrás Quando eu estava lhe contando ontem sobre isso Ela disse, Billy, eu tinha um relógio que eu não conseguia fazê-lo funcionar Disse, eu simplesmente não podia ficar sem aquele relógio Eu não tinha dinheiro para comprar outro Então disse, eu me ajoelhei e disse Deus, faz esse relógio funcionar para mim, tu farás Disse que ela olhou para cima e ele começou a funcionar Simplesmente funcionava perfeitamente Seu refrigerador, ela disse, uns dois dias depois disso Não degê, continuava a degelar Apenas um lugarzinho onde retinha gelo Ela fez tudo o que podia fazer para evitar que degelasse Ou impedir que degelasse Porque ela não podia deixar sua manteiga e as coisas dentro dele Pobre coitada, ela é viúva Seu marido está na glória Que é meu sogro Deu seu último testemunho bem aqui ao meu lado esquerdo Antes que fosse para o lar Ela se ajoelhou Sabia que não tinha dinheiro para comprar outro refrigerador Ela disse, Deus, tu terás misericórdia de mim novamente Tu me conheces Faz o meu refrigerador congelar novamente Tu farás Disse que ela se levantou e foi e olhou dentro do seu refrigerador E ele havia congelado Seja simples Apenas peça Não tente examinar Não tente estudar Apenas creia Não examine mentalmente E apenas creia com sua alma Nosso Pai Celestial Muitos levantaram suas mãos esta manhã Muitos levantaram suas mãos esta manhã Eles querem oração Eu oro Deus Que este seja o toque final hoje Eles não arrasarão mais Eles irão crendo Concede, Senhor É um som certo É o som do Evangelho O glorioso ano do jubileu O tempo da libertação está aqui Tu não tomarás, por favor, Pai A cada um deles em teu cuidado amoroso E dá-lhes do leite sincero do Evangelho agora E se já tomaram dele Que possam receber alimento forte agora E que se tornem cristãos completos Nunca mais tagarelar com o mundo E entregar-se aos desejos do mundo Porém que sejam verdadeiros homens e mulheres Crendo no som certo Que o Evangelho é verdade Não importa quem diga que ele não seja A Bíblia, cada palavra é verdade Homens ensinam como doutrina os mandamentos de homens Porém a palavra de Deus nunca falhará Que creiam nela hoje E aqueles que não levantaram suas mãos Verdadeiramente convencidos Porém não levantaram a mão Nós também oramos por eles Senhor, que Tu sejas misericordioso para com eles Estas bênçãos nós pedimos, Pai Porque algum dia nós vamos ao juízo E a mensagem desta manhã Será trazida à vista naquele dia E então Que suas almas não os persigam dizendo Tu deverias ter feito isto Porém que possa haver paz no vale Quando eles cruzarem Pois no nome de Jesus pedimos Música 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 Amém.